Fala galera, estou aqui com a Gold House Amai o Senhor! E no vídeo de hoje a gente vai brincar de Torta na cara A produção vai fazer as perguntas bíblicas E a gente vai responder Tipo Torta na cara, o que errar O outro vai... Torta na cara Torta na cara E a gente vai tirar quiser e outra Quem e tudo mais Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrevendo No canal, ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Deixa aí o vídeo aí Se inscrevendo nas nossas redes sociais Instagram, TikTok, Youtube E tem vídeo toda segunda e sexta E fique ligado aí E fique ligado no canal Deixe o like, comenta, assiste Todos os nossos vídeos, compartilhe e roda a vinheta Roda a vinheta! A gente vai aqui tirar o 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Pela primeira vez eu saí Desse 0 e 1 aqui no começo Quem sai vai com o Levi Não, quando eu vi o fone tu sai o primeiro 0 e 1 0 e 1 0 e 1 É nada Gente, eu não sei se é sorte ou se é azar A gente vai cair com essa menina Mas a gente vai sempre cair junto de nós aqui No vídeo do fone, gente, vocês vão lá E vocês veem que o primeiro foi a segunda E elas ficam com a mesma roupa E elas ficam com a mesma roupa E eu caio com a mesma roupa Elas ficam com a mesma roupa Eu vi hoje o vídeo E elas caio junto também Eu sou muito azarada mesmo É o de vinho É a conversão É Bom, gente, a gente vai aqui para a primeira rodada A produção já pode ir antes A pergunta Esse aqui vai ser a nossa O gulho de grudento Que a gente vai tacar na cara da pessoa que aqui entra Parece pesquisa da roça Quem foi Que ajudou Jesus a carregar a cruz? Irineu Começa com S S Não, gente Eu não sei se o nome Aquele lá É Nada a ver, irmão Simão? Acertei Simão Ah Como é o nome do carinha que estava preso com Jesus na cruz? O ladrão da cruz É Barra Baida Não Você é burra É o que? Não Não Aquele que estava junto com Jesus Na bíblia não fala o nome do ladrão Não Só faltou afogar a menina, né? Olha o cara que botou muito, é um asa. O Guilherme. Gente, agora estamos na segunda rodada e vamos começar. E é eu e a Gabi. Segunda pergunta. Antes de ser rei, qual era o trabalho de Davi? Meu Deus. Eu vou ensinar. Vai? Vai, cadê a Gabi? Tum, 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 tum! Acertou! Um, dois, três e... vai! Gente, nós vamos bater a rodada e... Pode apertar. Quem foi o governador do Egito? José. Eu bati primeiro? Não. José? Ele esqueceu. Tum, tum, tum. Não, Alissa. Descrito, né? É que nem o passo a repasso. Não. Tem que tirar a mão, Alissa. Tem que tirar a mão. Tem que tirar a mão, Alissa. Tira a mão. Pode ir. Sai fora, pronto. Vocês são pai. Pode ir ali. Ah, agora eu cheiro aqui. A gente agora está numa quatro rodadas. E vamos começar. Qual foi o primeiro nome do apóstolo Paulo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, Alissa. É difícil. É difícil, gente. Querem uma dica? Bem fácil. Parece com o Paulo, hein? Pênis. Meu Deus. Eu já sei qual é. Gente, não é aparece de aparência. Os nomes são parecidos. Mistura o nome de Salomão com Paulo. Salomão e Paulo. Salomão. Pelo amor de Deus, gente. Estou dando o nome Salomão com Paulo. Paulo não. Não é Salomão e Paulo, ou é Paulo Salomão? Salomão. Salomão. Paulo. Salomão. Ah, ah, ah. Saulo. É? É? Ela que dá a dica todinha, mano. Não. Salomão e Paulo. Tá, vocês estão se escutando? Ei. Errou. Não sei. Tá certo. Tá. É o quê? O que ela falou? Saulo. Que tal? Ah, tá. Saulo. Saulo da servidade. 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 Que fofinha. Pera, pera, pera. Vai, vai, vai. Negócio ruim. Não é que vocês botaram... Gente, a gente bate pra quinta rodada agora, tá? Quem foi arrebatado por Deus e não viu a morte? Pô, muito fácil, né, gente? Felizinho. 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 Ai, meu cara. Felizinho. Fala. Enoque. 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 Alicia faz prazer. Alicia faz muito prazer. Volta mais. Ai, dá pra ver os fóruns todos. Alicia vai fazer o prazer. Enoque. Eu quero ver. Fala uma frase de efeito. Os humildados serão adotados. E Alicia vai fazer prazer? Grava esses dois, mano. Sai, mano. Vou ver agora. Valeu, valeu. Ele vai te contar, Alicia, viu? Ele vai te contar. Eu só tô te contando, viu? Gente, era fazer só um vídeo normal. Era fazer só um vídeo normal. Mas aí tá competição, né? Eu vou ver. Gente, vamos para a sexta rodada. E é sobre isso. Vamos para a sexta rodada. Vai. Ela tá contando mesmo com o tempo. Não tem muita gente. Próxima pergunta. Jesus curou dez leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Vai. Eu sei. Ah, meu Deus. Gente. Vou dar uma dica. É um número ímpar. É um número que não é par. É um número que não pode tomar por dois. Ó, vou dar outra dica. Tá entre um a dez. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu tô com medo. Eu não quero levar outra vez. Vou baixar mais o número, hein? Tá entre cinco até zero. De zero a cinco. Cinco? Vamos botar uma máscara. Sai aqui. Sai. Vamos botar uma máscara bem de leve. Que é feijão com arroz. Vai. Bota mais. Eca, tá muito bom. Eca, que baixa. Gente. Nós estamos na sétima rodada. Pode soltar, produção. Errada logo pra parar. O ladrão tem poder para roubar, matar e... Destruir. Na verdade, não é o ladrão, é o diabo. Tá escrito ali o ladrão. O ladrão? Na verdade, o que diz é o diabo, ele veio pra matar, roubar e destruir. Não. Agora eu vou na paz, amigo. Que aquilo foi sua paz contada. Agora eu vou na paz. Na paz de Deus. Ela botou na graça. Tô gravando. Essa era a boa. Eu vou. Não, pera. Não, pera nada. Já soube. Vai ficar assim meio. Gente, meu nariz é tão bonito. Não. Tô sentindo aquelas vibes de meio de avião. Pobre é uma coisa triste. Gente, agora nós paramos da rodada e é sobre isso. Vamos ver. Quantos anos... Quantos anos... Não, já sei. Não é o seu lugar de fala. Quantos anos a mulher que tocou na orla de Jesus sofreu com fluxo de sangue? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Fábio, pelo amor de Deus, você tá muito fácil. Não, Fábio. Tu tá roubando, viu? Né? É o número de 1 a 15. Não, Fábio. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Ajuda. Oi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cheio de comida. Ai, não vou chutar, meu Deus. Ela foi na paz, ela não tinha que fazer na paz. Nas novas. Não foi na paz. Acabei deägou, né? Opa, na paz, eu não quero, não. Opa, na paz, eu não quero, não. Opa, na paz, eu não quero. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, eu não vou falar que eu não tive acertado nenhum, Pelo amor de Deus. Foi pra tudo dia. Vai. Um, dois, meia. Tchau. Olha, a gente, tem a base. Ai, que gostei muito! Meu Deus, que gostei muito. Opa que é isso aqui, mano? Quem cometeu o primeiro homicídio da Bíblia? É como... Ai! Caralho! Tô pensando se eu for na paz! Vai! Melhor vai pegar isso aí e tudo! Vai! Vai na paz, irmão! Se ele for na agressividade, tu vai de novo! Gente, meu, ele não quer mais abrir, não! Olha, deixa eu ver! Minha calça! Ele... Meu Deus! Ele foi olhando pra cá, sabendo que tava pingando, ele ainda continua deixando pingar! É, calma! Desce pra rodada! Livão! Quantos discípulos Jesus escolheu para estar com ele? Meu Deus, gente! Quantos discípulos Jesus, né? É... 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 Vai! Esse negócio é muito grande pra minha mão! É... Sem agressividade! Eu não vou cair em servidade! É... 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 que tenta que você me dói na paz de Deus maravilhoso última rodada galera então vamos voltar para a luta quem é chamado na Bíblia como príncipe da paz João Gabriel Tchau, tchau Tchau